Certa vez, num restaurante, vi no cardápio um peixe que nunca tinha ouvido falar sobre, o tal do Saint-Pierre, e não era um prato baratinho. Pesquisei e descobri que se trata da boa e velha tilápia, rebatizada pra dar um ar gourmet e cobrar mais caro por ela, claro. E a exata mesma coisa tá acontecendo agora na indústria têxtil brasileira. Porque todo esse papo de algodão premium, peruano, não sei mais de onde, não passa de estratégia de marketing. Simples, todo tipo de algodão, por mais refinado que seja, ainda amassa facilmente, desbota, absorve manchas e perde a forma com o tempo. Nenhum tipo de algodão vai performar no teste das 50 lavagens como a Tech T-Shirt performa. Em outras palavras, não tem 100% de algodão antibacteriana, anti-odor, que desamassa no corpo e não desbota. É só esse tecido modal da Insider, que além de tudo, é duas vezes mais macio que o algodão. Nesse mês do cliente, você ainda ganha 15% de desconto em todo o site, mais frete grátis, com o cupom SEISTOROUND15. Não perde, a gente tá nos últimos dias dessa moleza. O link pra Insider tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Estava aqui eu, navegando pela sessão de vídeos recomendados no YouTube, quando a minha cara de idiota apareceu ali estampada. Era um corte do podcast do canal MMA Hoje, em que Marcos da Mata, o Parrompinha, treinador da American Top Team, soltava os cachorros, discordava com venência de uma posição minha. Pronto, lá vamos nós de novo. O que eu disse dessa vez que irritou tanto? Seguinte, o tema da resenha com o Rafael e o Vini, do canal Diretaço, era Renato Moicano vs Benoit Sandeli, luta principal do Fight Night no próximo sábado. E Parrompinha, claro, é um dos treinadores do Moicano lá na Flórida. Foi aí que um cidadão mandou no chat o seguinte, Renato Rebello, do canal Sexto Round, afirmou que o Moicano não tem jogo pra vencer o francês. Ou seja, eu estaria dizendo que tanto o trabalho do cara, que falava ali ao vivo, quanto do seu atleta, são insuficientes pra superar o próximo desafio. Aí se bota só o momento na posição do Parrompinha. Tem um jornalista, eu, que nunca lutou profissionalmente, e não tá ali no tatame, no dia a dia da academia, presenciando o suor e o sangue derramado, dando na canela dessa forma. É de enervar, certo? Ali de bate-pronto no impulso, Parrompinha podia ter soltado cobras e lagartos a meu respeito. Felizmente ele foi bacana, disse que não me acham merda, e se limitou ao respeito à opinião dele, mas discordo. Mas sabe qual é o maior barato disso? Eu simplesmente nunca disse que Moicano não tem jogo pra vencer Sandeli, nem nada próximo. Olha que bacana. Essa situação, inclusive, me causou a seguinte reflexão. Imagina só quantas brigas, tretas, até mortes, já foram causadas nesse planeta por terceiros, espíritos de porco, que inventaram um factóide ou outro pra envenenar um contra o outro. Essa situação mesmo era muito fácil de escalar. Parrompinha podia ter sido mais incisiva, flor da pele e me xingado. Aí se bota na minha posição. Eu não falei nada e fui xingado. Vou me sentir injustiçado. Pronto, fiquei puto com o cara e se instaurou uma desavença, uma rivalidade do nada sem qualquer fundamento. E essa dinâmica não se limita ao mundo virtual. A internet amplifica, beleza. Mas e quando fulano chega na orelha do Beltrano e diz não sei quem falou mal de você ou da sua família? Só pra criar divisão e se aproveitar da treta, do caos. Então fiquem ligados, é bom sempre respirar fundo e investigar a origem antes de tomar qualquer atitude. Mas voltando pro meu caso, eu não só não disse a tal frase, como sequer analisei Moicano vs Andeni aqui no 6th round. Porque essa luta foi anunciada no mesmo fim de semana do UFC 308 em Abu Dhabi. Passei os dias seguintes analisando Holloway vs Topuri, Hanset vs Witta, queria companhia. A única frase que disse aqui no canal sobre o duelo no peso leve foi no podcast. Disse que seria uma luta dura e mesma frase inclusive que usei lá no Instagram. Mas vamos ao que interessa. Apesar de não ter dito, eu acho ou não acho que Moicano tem jogo pra bater um Sandeni bem mais jovem e na França? Porque lá na stake.com o brasileiro é zebra pesada, tá pagando nesse instante 3 reais e 5 centavos pra cada real apostado em caso de vitória. Eu volto pra minha opinião original, luta muito dura, mas essas odds aí estão distorcidas, são assimétricas. Vamos lá que eu explico. Sandeni é um boi brabo, um bicho muito forte pra peso leve, tanto que estreou no MMA como peso médio. Ele chegou no UFC, foi contratado como meio médio e só estreou no peso leve e fez esse teste dentro já do maior evento do mundo. Mal comparando, é um Volcanovis que um pouco mais encorpado, que foi descendo e descendo de categoria. Se ele tem vantagens nessa luta, pra mim é tudo no campo físico, né? Primeiro que o francês tem 28 anos, o Moicano 35. E também essa força. Lembrem-se que o Moicano vem do peso pena. Sandeni fica tão forte no peso leve que as suas primeiras 5 lutas não passaram de um round e meio. Ele subjugou todo mundo fisicamente. Mas como ninguém pode ter tudo, também tem o ônus. Número 1, o corte de peso é horrível. Número 2, já vimos que se o bicho não resolver rápido, cansa. É por isso que acho que pode dar um jogo bom pro Moicano. Sandeni é um grappler, costuma subjugar botando pra baixo e pegando ou amassando. E por mais que talvez exista uma diferença de força, vai ser muito difícil fazer isso com um faixa preta veterano de alto nível como é o Moicano. Então se o meu xará sobreviver à tempestade inicial os primeiros 10 minutos, a partir do terceiro round a luta é outra. Lembrem-se, são 5. Em pé o garoto também é bruto, contundente, mas mais bruto do que polido. Tecnicamente, não tem nada além do que o Moicano já viu hoje. O brasileiro é muito bom de Muay Thai e ainda treina com Dustin Poirier, o cara que bateu em pé o Sandeni. E tem mais, como foi pra cima do Poirier que nem boi brabo e morreu no gás, dessa vez ele pode entrar um pouco mais tímido, com o pé no acelerador, pensando em gerenciar a energia pros 5 rounds. Porque se for no estilo uma marcha só, Hans at Kimaev, tudo ou nada, o meu palpite é que ele não liquida o brasileiro rápido e a partir disso passa todo tipo de perrengue na mão do veterano. Até porque tem os níveis de competição, o Sandeni tava atropelando todo mundo fora do ranking. Agora, contra adversários de um nível mais alto, não dá pra fazer aquele mesmo esquema. Agora, se Sandeni conseguir achar um ritmo, segurar o ímpeto, dosar o gás e fizer uma luta mais inteligente diante da torcida local, pode ser que ele exprema aí o resultado. Então, não, definitivamente não acho que o Moicano não tem jogo pra bater o Sandeni. Nem acho que considerando o encaixe, o brasileiro deva ser tão zebra assim. Mas é luta muito dura. Algum favoritismo pro francês, bem mais jovem, lutando em casa, é sim justificado. Lembrando que meu papel aqui é analisar da forma mais imparcial que eu consegui e não torcer. E como sempre também, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Não sou senhor da razão, eu quero saber o que você acha. Comenta livremente o seu preview de Moicano e a Sandeni, a luta principal do próximo sábado. E deixa o like, por favor, ajuda aí. O sexto round vai ser recomendado pelo algoritmo do YouTube. Não perde também o último vídeo aqui do canal, que foi uma sessão de terapia. Eu e Gilberto Durinho falo perguntas duras, difíceis, dolorosas, sobre a última derrota do brasileiro. E a gente fala abertamente e tenta fazer sentido disso. Clica aqui no link do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência sempre. Esteja amanhã uma hora ao vivo aqui no YouTube com o podcast do Sexto Round. Eu, André e Carrano aguardamos vocês. Até lá.